E aí quando eu era criança, eu estava lá na escola e chegou uma aluna nova. E a bicha era uma princesa. A menina era linda. Ei, Felipe. Olha a pitalzinha ali, ó. Só o filé, meu coração chega e diz... Barbie chegar também, viu? E aí a menina chegou com a roupinha rosa, com as coisinhas tudo de rosa. A menina parecia a Barbie. Sentou lá na cadeira, aí eu cheguei perto dela. E aí, amor da minha... menina, como é teu nome? Meu nome é Luísa, mas pode me chamar de Luísa Butterfly, porque eu amo borboletas. Ah, mas borboleta, né? Legal também, hoje eu sou fã, meu Deus do céu Se eu pudesse ter escolhido nação animal, eu era uma borboleta Juro pra tu Descobri uma forma de conquistar a Luisa Butterfly E criança não tem o juízo certo, né? Eu estudava de manhã e quando terminou a aula eu fui correndo pra casa Almocei e fui preparar uma arma pra caçar borboleta Quem é das antigas sabe como é essa arma Você pega um pedaço de cano assim, corta Aí pega uma bexiga, o famoso balão, amarra ali E coloca uns carocinhos de feijão pra tirar Eu fui pra uma matazinha que tinha lá perto de casa E eu passei a tarde caçando e matando borboletas Eita, essa linha é bonita que só... Virou saudade Luisa vai amar as borboletas que eu vou levar pra ela Meu amigo, eu juntei umas 50 borboletas Umas faltam numa asa Pense numa crueldade que eu fiz E aí eu fui e coloquei tudo numa caixa E levei pra escola Quando eu cheguei lá Bom dia, alunos e alunas Eu trouxe um presente de boas-vindas pra Luísa Borboleta Luizinha, fecha os olhos A coitada da menina fechou os olhos E eu virei essa caixa de borboleta morta em cima dela A borboleta caindo E eu achando aquilo lindo Eu pensei, meu Deus Ela vai me beijar na frente de todo mundo Quando a coitada abriu o olho Pense no trauma Ela não sabia se chorava Ela não sabia se saia correndo Ela não sabia se me batia Ela não sabia se tentava ressuscitar a borboleta Eu sei que ela não fala comigo até hoje Mas era que eu tava com a cabeça Que eu achava que Levar a borboleta morta E jogar em cima dela Ia fazer ela gostar de mim Essa história é fictícia E nenhuma borboleta Foi machucada Nas gravações desse episódio E aí E aí E aí